Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Antes do canal Android Sempre E hoje, rapaz, eu estou aqui com um vídeo pra gente poder estar conversando a respeito do Galaxy A02 Mano, vem muito capado a atualização, tá? Samsung não caprichou no aparelho E uma coisa que eu não entendi muito é porque ele roda a One Y Core Então eu acho que não tinha necessidade de estar capando ele Então eu vou falar sobre a minha opinião Se você puder me apoiar nesse vídeo aqui deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando a sininho da notificação Então sem mais delongas, bora pro vídeo Então galera, a gente vai estar conversando a respeito sobre o Galaxy A02, tá? Muitas pessoas estão reclamando muito porque não veio essa funcionalidade Sim, eu estou falando da sobreposição de tela, tá pessoal? Ele não veio com essa funcionalidade Ele não veio com duas opções, é o que eu sei até o momento no caso, tá? Que é o gesto, não veio Eu fiz um vídeo a respeito sobre o gesto que não veio e tal Fiz um vídeo falando a respeito E agora sobre posição de tela, pessoal Então, ou seja, a Samsung capou demais no dispositivo que nem é o Android Go Então, ou seja, ela vai ter trazido a atualização com todos os recursos da One Y Core Como o A01 recebeu também, por exemplo Então, ou seja, o A01 recebe e o A02 não recebe Ou seja, o A01 vem mais completo do que o A02 Que era pra vir bem completo, já que ele é a geração melhor do que o A01 Né, pessoal? Mas, infelizmente, ele não veio Ah, e lembrando também, pessoal Que os vinculados estão começando a receber hoje No dia 17 de 11 de 2021 O Galaxy A02, tá? Eu sei porque tem muitas pessoas que estão comentando naquele vídeo lá Que eu falei a respeito sobre o A02 que está recebendo atualização Estão comentando hoje Falando que chegou o update A respeito, só uma perguntinha rápida Básica, eu vou responder pra vocês nesse vídeo Por que eu não respondo todos os comentários? Pessoal, eu respondo todos os que o YouTube me notifica Eu tenho que responder pelo YouTube Studio Eu não posso clicar no meu vídeo pra poder responder vocês Porque se eu tô clicando no meu próprio vídeo Eu posso perder retenção do vídeo Então, eu vou lá no YouTube Studio Comentários Lá tem todos os comentários e todos os vídeos Então, às vezes, o seu comentário não aparece ali Por bug do YouTube e tal É por isso que alguns YouTubes famosos não conseguem responder a gente, tá? Então, só pra vocês não acharem que eu não quero responder ninguém, tá? Eu respondo todos os que o YouTube me recomenda Mas, voltando ao assunto, pessoal Aí o pessoal tá me perguntando se ele vai vir A sua posição de tela e os gestos num pé de segurança Tem como fazer isso, pessoal? A Samsung tem como trazer isso Porque eu expliquei pra você naquele vídeo lá sobre os gestos Que a Motorola, na época do G6 Lançou o Android 9 Pie Sem os gestos, né? No caso, o gesto naquela navegação da Motorola Então, a Motorola lançou um pé de segurança depois Pesando quase 1GB e trouxe o gesto Foi pro G6 Play, tá? G6 Play que recebeu a versão dos gestos num pé de segurança Então, se a Motorola fez isso A Samsung vai trazer também a sua posição de tela E, é claro, os gestos Então, só basta ela querer trazer essa funcionalidade pra nós, né, pessoal? Porque tá com o Android 11 Com o aparelho que não tem sua posição de tela Ou ter gestos É a mesma coisa que estar rodando o Android 10 A diferença é que você tá na versão Android 11 Mas as funcionalidades que a gente tava mais esperando No A02 por conta do Android 11 Principalmente os gestos Não veio, né? Então, é uma pena A Samsung não caprichou nesse update Na minha opinião Tipo assim, pessoal Nem atualizaria, na minha opinião Porque não veio o gesto Eu uso o Android por conta dos gestos, mano Eu não consigo usar mais os botões virtuais Apesar que eu ia atualizar seco por conta dos gestos Mas, enfim Eu acho que pra quem ainda não atualizou o dispositivo E tá perguntando se veio os gestos Ou a sua posição de tela A resposta que eu tenho pra você É que não veio nenhum dos dois, tá? Infelizmente Mas, quem sabe, a Samsung manda um patch de segurança Que coloca a sua posição de tela E os gestos, né, pessoal? A Samsung tem potencial pra isso Ela pode fazer isso Logo você, né, Samsung? Sempre tá surpreendendo a gente e tal Que não deixa a gente de lado Então, eu acredito que você vai lançar um patch de segurança Pro pessoal do A02 Pra ver a sua posição de tela E o gesto Comente o que vai achar a respeito da sua opinião, pessoal O que você achou Se foi uma injustiça da Samsung Não ter mandado o gesto da sua posição de tela É muito importante você deixar aqui embaixo a sua opinião Nos comentários Pra gente poder bater esse papo Trocar essa ideia Muitas pessoas estavam pedindo pra mim fazer um vídeo A respeito da sua posição de tela Já que eu fiz do gesto, né? Então o pessoal pediu pra me falar Comentando no caso da sobreposição Então é isso aí Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu! Tchau!